Você está entrando em um novo momento, um momento de metamorfose, evolutivo, fundamental. Nunca tenha medo de ser feliz, em frente, represente, porque faremos isso juntos. Você está entrando em um novo momento, um momento de metamorfose, evolutivo, fundamental. Nunca tenha medo de ser feliz, em frente, represente, porque faremos isso juntos. Bem-vindo ao Mundo da Música. Acesse nosso site, EstúdioVolts.com.br. Venha fazer parte da maior família voz humana do planeta. Estúdio Volts.